Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje teremos algumas informações da versão japonesa do Dragon Ball Zuriken Battle e nesse vídeo meus amigos vamos comentar tudo aí sobre os cards LR da celebração do sexto aniversário então já com o banner aí presente né, já colocado no jogo, a maioria da galera tendo feito Summon então vamos aproveitar agora pra comentar sobre esses cards e entender um pouco dessas novas mecânicas que foram trazidas aí com eles então é, primeira coisa né, eu acho que todo vídeo que eu falar sobre isso vai ter que ter esse lembrete isso é para a versão japonesa, o aniversário do global é apenas em julho então são situações diferentes, cada um no seu momento, cada um na sua época, aí durante o ano então é essa forma que acontece aí no jogo, tudo aqui é relacionado à versão japonesa mas será transferido ao global quando for o seu momento, aí do seu próprio aniversário então é, bom, nós temos os cards principais, olha só então o Goku e Team Superior, AGL, então só para completar aí o Super AGL né, que é fraquinho aí já mandam logo outro malandro desse, então o time Super AGL cada vez mais brutal e o Vegeta Super INT, então outro card aí para comparecer aí do tipo INT, bacana, gostei das escolhas, tá tipo, na verdade nem muda muito, mas ficou legal e a gente percebe aqui que o Vegeta já tem um lance diferente, tá, ele tem uma variante, né, vamos chamar uma skin diferente da habitual, então esse é um outro ponto aí que merece ser comentado então é isso, tem outros cards também acompanhando, mas eu vou focar o vídeo justamente nos LR tem aqui o Gohan e Piccolo e também é Gohan e Frieza mas para falar sobre esses cards, então começando aqui com o Goku e Team Superior é importante notar também que ele funciona e deve ser utilizado junto com os outros Goku e Team Superior principalmente o LR, então a gente sempre, eu pelo menos sempre falei né, que daqueles cards LR né, de Legendary Summon e tal ele é o principal, ou pelo menos um dos três principais e agora ainda mais né velho, porque se aquele card já era bom, já era bacana tendo essa parceria né, tendo essa opção aí de ser utilizado junto nossa, aí cresceu 200% então começa aqui com uma nova categoria chamada Miraculous Awakening e também com representantes do Universo 7 e com isso oferecendo 3GK e 170% para toda essa galera são categorias com poucas pesas, com poucas opções então por isso do valor, assim, é tão interessante mas, tem uma explicação aqui é personagens que despertaram um incrível poder de acordo com situações críticas né então o que acontece, nós temos outra categoria para o Gohan LR eu acho que deve ser, sei lá, a décima segunda, a terceira categoria para ele o outro Gohan também é, o próprio Vegeta Goku Deus, tá, o outro Gohan mas aí conflita com esse né Cell o outro Goku de China Superior e Vegeta Super Saiyan 4 olha só, mais uma categoria aí para o Vegeta é Super Saiyan 4 aqui alguns outros ó, Bardock tá, o outro, o outro Vegeta beleza aqui outros caros Goku Full Power Avapá Tranks é o Goku Super Saiyan 4 também curioso que tem o o Super Saiyan 4 STR e não tem o o AGL né o LR mas enfim então, bem, bem restrito né essa, essa categoria mas enfim então, é começando pelo Super Ataque Colossal Damage com uma chance alta de realizar o crítico e no Ultra também a mesma coisa só que com o tradicional Mega Colossal Damage então, com isso aqui meus amigos é claro o investimento do adicional se você tiver a sorte né e a oportunidade de conseguir cópias aí desse malandro então esse é o ponto inicial investimento aí do adicional sem medo e aí na parte da passiva que é onde o negócio realmente esquenta começa aí com 150% de ataque e defesa ponto além disso tem uma grande chance de evasiva tá, 70% então o bicho aí vai esquivar adoidado e ele ganha 1 de que por cada ataque é esquivado acumulando até 5 tá e então isso vai ser natural também rapidinho ele vai crescer aí esse valor além disso ganha 30% de defesa após esquivar um ataque durante aquele turno então não temos aí os cards do do Bios né do Janemba que recebem valores após serem atacados esse é o caso dele mas apenas por aquele turno então esquivou ganha mais defesa e esse valor acaba sendo muito muito maior do que exatamente 30% como a gente vai ver na sequência é seguindo ele tem uma chance média de lançar um super ataque adicional então aqui é 30% e essa última parte é importante ficar atento porque essa é a habilidade de revival a habilidade de reviver de retornar a batalha então qual que é o lance quando a vida estiver 50% ou abaixo ao entrar no turno de ataque após receber ataque 3 vezes ou seja aqui tem um certo problema porque a gente viu que ele tem uma chance de esquiva muito alta então o problema vai ser ele ser atacado esse é o primeiro desafio após ele ser atacado 3 vezes da próxima vez que ele aparecer quando retornar aí na batalha e a vez estiver 50% ou abaixo já é o caminho para essa habilidade ocorrer então respeitando essas condições receber os ataques estar com a vida ali abaixo se esse card ou um aliado receber um ataque que te finalize um ataque que te te mate um KO ele vai reviver e recuperar 70% da vida apenas uma vez então naquela rotação que ele estiver presente o ataque pode ser nele pode ser em qualquer um dos outros aliados mas tem que ser na rotação dele é como por exemplo as fusões do terceiro aniversário que fazem a fusão e recuperam vida ele só vai fazer a fusão no turno em que ele estiver presente então esse é um ponto que tem que ser bem entendido isso só funciona quando ele está na rotação então recebeu os três ataques a vida está abaixo de 50% e aí se você tomar um ataque que te finalize ele retorna a batalha então esse é o ponto da habilidade Revival a Revival Skill e tem também a Active Skill que aumenta temporariamente aumenta bastante temporariamente o seu ataque causa ultimate damage e ela pode ser ativada quando a vida estiver 50% ou acima a partir do quarto turno da batalha então uma Active Skill como o do Super Saiyan 4 LR basicamente já na parte dos links tem uma pequena mudança em relação ao que a gente já conhecia desse personagem dessa variante do Goku que ele tem um Shocking Speed Prepare for Battle Godly Power Kamehameha Tournament of Power First Battle e Legendary Power então ele não tem o Overland Flash porque nesse ponto ele já teria masterizado o instinto superior então estaria ali dominado não ficaria sujeito a uma limitação de tempo então o Link Overland Flash não faz presença aqui nesse card o que pode de certa forma dar uma balançada na questão do Link com o outro Shinto Superior mas tem o Prepare for Battle tem o Tournament of Power então é tudo nosso e a parceria vai ser aí fenomenal nas categorias também é um um sopro de alegria Realme Universo Survival Saga Pure Sane Universo 7 Goku Family Kamehameha Turtle School Miraculous Awakening e Power of Revival que é a categoria do Vegeta que a gente vai ver na sequência e Turtle School que é uma que está sendo introduzida agora outra novidade aí também então os valores numa situação aí de 100% 22 mil de vida 20 mil de ataque e 14 mil de defesa valores aí sensacionais e o que eu falei dos valores dele então a defesa que ele recebe por aquele turno após esquivar acaba gerando mais 225% de defesa pra ele durante aquele turno então é realmente um valor aí bem consistente então um cara que tem uma chance super alta de esquiva e também tem uma defesa muito bem estabelecida então não tem não tem erro não tem problema aí com ele aqui só relembrando os valores 50% de crítico no super ataque 70% de evasiva 30% de lançar um super ataque adicional e o ultimate damage também é um atropelo na sua active skill como a gente já conhece do que eu falei do Super Saiyan 4 LR e vamos agora de animações do Goku vou até aproveitar aqui tô com um somzinho vou ver com vocês porque eu só vi picado um super ataque aqui outro ali uma animação de active skill então agora tudo junto e vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. 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 Ataque, mesma coisa, também com chance alta de crítico, com colossal damage, miga colossal damage, por aí vai, também investimento do adicional tranquilo, sem medo. Passiva, também 150% de ataque e defesa, e daí pra frente as coisas mudam um pouco, porque ele reduz dano recebido em 10%, então isso naturalmente, sem muita restrição, e aí, mais 10% de redução de dano recebido, acumulando até 30%, por cada ataque recebido naquele turno, então no caso o Goku, ele esquiva e ganha mais Ki, e ganha mais defesa, no caso dele, ele ganha redução de dano recebido, então funciona como um tanker, e também por cada ataque realizado, nesse caso, ele ganha mais um de Ki, acumulando até 5. Tem também uma chance média de lançar um super ataque adicional, e essa parte final, também vem do que a gente comentou ali do Goku. Quando a vida estiver 50% ou menos, ao entrar no turno de ataque, após receber 7 ataques na batalha, então recebeu 2 ataques aqui, 3 ali, 2 ali, então foi acumulando, seja de qual forma, de qual proporção, chegou a 7 ataques, da próxima vez que ele aparece, e que a vida esteja a 50% ou abaixo, ele tem essa possibilidade. E, se um card, no mesmo turno, ou ele, for finalizado, né, for derrotado, ele revive, e recupera 70% da vida, tá bom? Então, no caso dele, tem que receber 7 ataques, aí, durante a batalha. Pode ser em qualquer situação, pode ser, sei lá, no terceiro turno, de repente, não é meio difícil, né, mas, sei lá, quinto turno, por aí, no mínimo, e, e aí, se isso acontecer, e tiver essa possibilidade, aí, de morrer, né, não que seja o ideal, mas tem essa, essa salvação, e aí, ele realiza essa, essa habilidade, retorna e recupera a vida. Na active skill, causa ultra damage a todos os inimigos, então nós temos uma active skill de dano em área, eu acho que é a primeira que faz isso, eu não me lembro de nenhum outro card, que seja, é, que tenha active skill de dano em área. Isso pode ser ativado, quando a vida estiver a 50% ou mais, a partir do quarto turno da batalha. Muito bacana, né? E nos links, ele tem o Prodigies, Real Lineage, Godly Power, Prepare for Battle, Tournament of Power, Fierce Battle e Legendary Power. Então, aqui, foi até uma surpresa, porque ele tem o Godly Power, e não o Warrior Goddess. É, agora ficou, uma situação, meio, não tava esperando isso, mas, enfim, é uma questão aí de um link apenas, e vai funcionar muito bem com outros Vegeta, com certeza, né. O que, primeiro que vem à memória, é o Vegeta AGL, né, que, por sua vez, também é Vegeta Blue Evolution. Então, a questão é essa, vai ter bons parceiros aí pra serem utilizados. E, nas categorias, bom, a gente percebeu que o outro Vegeta, né, o Vegeta AGL, era um dos reis, foi o primeiro rei de categoria, né, porque ele tinha ali, é, oito, sei lá, quando os outros tinham três, quatro categorias. E, aqui, fica bem evidente isso. Então, vamos lá, além das duas que ele lidera, né, nós temos Universal Saga, Realme, Pure Saint, Full Power, Vegeta Family, Sibling Bonds, Worth Rivals, Bond of Mass Anticipal, Awalt Struggle e Miraculous Awakening. Não vou nem contar, mas, são as doze aí, pelo menos, tá certo? É, aqui, os valores dele, 21 mil, 19 mil, 800 e 15 mil e 700. E, sobre os valores aqui, 50% de crítico no super ataque e 30% de super ataque adicional. Joia? Então, esse é o Vegeta Blue Evolution, tá, card LR, patrão aí, responsa demais. E, pra ver aqui as animações dele, então, vamos puxar aqui. E, pra ver aqui as animações dele. E, pra ver aqui as animações dele. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL